e boa tarde meus amigos vamos aí com mais um vídeo dos pequeninos aí espero que o conteúdo de hoje agrade a cada um de vocês tire algumas dúvidas aí tá bom deixa eu só pegar mais um pouquinho aqui eu quero eles mais próximos de mim aqui vou colocar só aqui meus queridos é o seguinte vou responder algumas perguntas e foram feitas antes eu tava anotando um papel só que fica muito difícil é quantos anos aí os porquinhos da índia sobrevivem né é questão de cuidados né pessoal é questão da dentição do animal questão de idade do animal tem pessoas que adquirem animais já velhos já no pet shop então o ideal pra você se quer ter um animalzinho um pet por muitos anos aí por muito tempo é adquirir ele filhote você vai educar você vai criar ele da maneira que você que você deseja com alimentação que você deseja também né quando você pega um animal mais velho aí ele vai ter alguns hábitos aí meio difícil né aqui mesmo tem um é dois que cava a ração joga pra fora e mal eu fico triste porque pega um pega dinheiro e joga no meio da bosta né no meio do mijo das fezes a maioria come fora da vasilha alguns comem dentro então tem que tomar um pouquinho de cuidado ao adquirir animais aí de qualquer lugar tá bom pessoal tem muitas pessoas aí que banho os animais né eu não dou banho neles que são muito sensível aos ouvidos deles né é um animal muito agitado arisco então eu creio que é mais fácil ver me fugar através de uma boa alimentação na água nem coloca na água eles têm uma boa absorção também de água por alimentos também então vai dependendo de cada alimento aí você vai manter uma vida saudável com seu animal chega a viver aí na média de 3 a 4 anos tendo relatos aí de mais tempo né 5 6 anos aí é um animal de de curto prazo né porque tem a reprodução precoce né o animal aí que com seus dois meses de vida já já pode se reproduzir né é um animal é deixou só é deixou só complicou agora só alimentar os de baixo aqui o conteúdo de hoje é bacana né hoje mesmo peguei bastante folhagem para eles também num período chuvoso né então tá muito bom de se encontrar o colonial né o inscrito perguntou qual a espécie de mato que eu dou pra eles eu dou o colonião é colonial colonião é um mato para cavalo esses matos bem grandão alto eu arranco bastante é pesado só que porém depois comei uns 3 4 dias né aí já começa a amarelar ele perde muito rápido também só que ele tem essas canas né como se fossem essas canas na no mato né no mato né então é um mato bem mais cheio de água né não se perde muito fácil aí a a umidade dele ele amarela as folhas mas permanece com muita umidade ainda e o porquinho da índia não necessariamente ele precisa de tomar água né ele 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 subtrai a água dos alimentos é voltando lá né é um animal precoce né com seus dois meses de vida aí ele já pode se reproduzir então pra você que quer ter uma boa criação aí você tem que retirar os filhotes aí de 15 a 20 dias da mãe você retira nos filhotes da mãe de 15 a 20 dias porque o macho de 20 dias a frente ele vai cruzar a mãe tá bom e aí vai ter uma criação precoce os seus porquinhos vai começar a aniquilar não vai ficar aqueles porquinhos vistosos bonito grandão vai ficar aqueles porquinhos mais aniquilado mais pequeno né os mais comuns de se encontrar nas pet shop é os pequenos os animais mais precoces né feninha engravidando aí com dois meses aí ela é muito pequenininha pare um a dois filhotinho aniquila ela então é bem complicado olha pra você ver o tamanho dessa fêmea aqui ó tem dois meizinhos olha o tamanhozão dela bem grandona questão da reprodução eu já expliquei macho macho aí todas as fêmeas aqui em cima tudo que você tá vendo é fêmea e um único macho eu tirei aquele macho cego que tava aqui o grandão eu desfiz dele tava muito complicado tava meio lerdo demais eu coloquei esse e já deu uma agitada no lugar colocou algumas coisas em ordem aí né tinha fêmeas entrando no cio e o outro ficava dormindo já não tava copulando era bem grande né eu queria tirar a raça dele mas com certeza tem fêmeas pra ele e a questão da dentição né o que mata os animais aí bastante aí e adoece os animais e a dentição dele desgaste se você tiver criando o seu animalzinho aí você tem que ter no mínimo aí vinte por cento de ração vinte por cento de ração e oitenta por cento de folhagem frutas verduras legumes né sobras aí do dia a dia cascas é um animal aí herbívoro né com bastante folhagem e a ração é mesmo para suprir alguns outros nutrientes e desgaste né se não eles acontece aqui ó quer ver passou um pouquinho eles começam a esse aqui ó roer os paus os trens começam a roer mas isso é normal pode ter ração desperdiçando tanto ela granulada quanto eu coloco aqui que a mesma coisa já já vi que é curiosidade é um animal muito curioso no meu caso aqui pra quantidade que eu tenho eu utilizo a quirela quirela de pintinho né eles aceitaram bastante aí bem e tem criadores aí bem maior do que eu que utiliza ela então eu fiz o copyright né eu copiei a essa maneira aí de fazer render mais a ração eu encho a vasilha ali dá mais de meio período e duas vezes que eu encho ela durante o dia agora mesmo já vou encher e só coloco comida para eles amanhã de manhã vou colocar mais mata agora olha lá começa a sobrar né um pouco de mato eu tava colocando muita comida para eles tava desperdiçando muito virando nojeira eu fui regando devagarinho até dar o a medida correta e passou a ficar mais limpo viveram já tava fedendo já de mundo de muito urina e muita muitas fezes né eu fui dando a regada devagarinho e encaixando e agora já sei a medida mais ou menos correta de alimento dá por período né dá por período né para alimentar Michael qual é os horários que você alimenta seus porquinhos se você criar o seu porquinho se alimentando o tempo inteiro ele vai se alimentar o tempo inteiro eu coloco aqui comida para eles de manhã cedo na hora do almoço e às 6 horas da tarde 3 vezes ao dia 3 vezes ao dia eu alimento eles toda hora você vir colocar toda hora eles vão gritar tem um inscrito aí que eu tava conversando com ele pelos comentários os porquinhos dele gritam muito é questão de mania né mania gritou você coloca comida eles vão gritar de novo e não deixa viu pessoal faltar alimento para eles não deixa de maneira nenhuma eu adoeci caí de cama mesmo tava bem ruim aí foi colocando verduras outras coisas de dentro de casa pra eles ração não deixei eles com muita fome mas não tinha mato pra eles fêmea pariu eles comeram dois filhotes e isso vira hábito viu é um animal herbívoro mas ele também come são carnívoros também viu já vi não foi só uma vez eles devorando filhotes inclusive eu disse fiz de muito macho macho que faz bastante isso devora os filhotes não sei o motivo mas eles devoram os filhotes é deixa eu ver direitinho é correta a idade né vocês entenderam aí a idade deles é de de 3 a 4 anos e aí as fêmeas vão ficando velha né vai vai parindo menos né a idade delas fértil vai passando aí ela vai parindo menos o cachorro fica quieto é deixa eu ver aí é só isso mesmo o que eu deveria explicar pra vocês hoje é isso tem mais conteúdo mas tem que ficar no próximo vídeo né se não se não fica sem graça o próximo vídeo é isso aí vou finalizar aqui a alimentação deles aqui olha eles jogam bastante pra fora umas fezes aqui quando tá molhado eu lavo eu deixei mais pouco de manhã cedo no vídeo anterior vocês vão ver aí que tava bem mais limpo de de trato aí né de querela e a hora que vai ter eles vão esbanjando vão desperdiçando né e é isso aí pessoal fique com Deus aí tá bom esse é o vídeo de hoje mais um vídeo subido pro canal aí o canal tá crescendo a plataforma tá divulgando a plataforma tá entregando aí eu tô consultando aqui pelo o youtube estúdio aqui o youtube tá me elogiando viu e é lógico graças a cada um de vocês cada curtida cada comentário o youtube vai entregando pra mais e mais e mais pessoas tá bom se a cada vídeo eu tirar dúvida de uma pessoa já estou muito feliz né então assim todos os dias pessoas entram na plataforma procurando tirar suas dúvidas quem tem dúvida escreve aí quem tem a resposta escreve também tá bom eu sou apático viu eu aceito também aí questionamentos sugestões eu espero ter ajudado bastante se inscreve no canal aí 90% não é inscrito no canal tá bom pessoas estão chegando aí com as suas dúvidas aí estão encontrando na pesquisa aí do do youtube estão achando meu canal aí mas não estão se inscrevendo se inscreve porque quanto mais você o canal vai adquirindo inscrito mais ele vai alcançando outras pessoas né a sua dúvida é a dúvida de alguém né a sua resposta é a resposta de alguém então que você pesquisa então que você pesquisa o youtube me sugere aqui eu crio o conteúdo em cima e coloco pra você aí sossegado né recém-nascidos aí com acho que uma semana de nascido obrigado a cada um feliz ano novo e até mais tchau tchau